Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, nós estamos chegando para trabalhar agora. Vou pegar as portas aqui. Chegando aqui, já tem uma porta aberta aqui. Vou abrir mais essa outra. Estamos chegando aí no nosso QTH. QTH de basquete, né? Assim que os caminhoneiros que usam PX, eles falam, né? Estamos no QTH de basquete. Quer dizer, trabalha, né? Estamos chegando aqui. Aqui, ó, nós temos um forno micro-ondas na bancada aqui. Nós vamos olhar ele, analisar ele. Vamos analisar ele. O sintoma dele é o seguinte, ó. As teclas estão funcionando bem. Pessoal, só lembrando, né? Que forno micro-ondas, quem deve fazer a manutenção dele, geralmente, é profissionais capacitados, técnicos capacitados. Beleza? Formado em eletrônica ou em eletrotécnica, eletricidade. Que tem parte do forno micro-ondas que atinge uma tensão bem alta, né? 2 mil volts ou mais. Ele faz um trabalho na parte dos relés que ele envia o 110 para o transformador e o transformador junto com a válvula Magnetron e junto com o capacitor que faz a fonte alta. Então, nós vamos ver aqui, ó. Ele tá... Vamos ver aqui se ele ligou. Tá sentindo um barulho no começo? Vamos ligar de novo. Faz um barulho parecendo que tem um relé querendo ligar. Então, esse é o defeito dele. Além disso... Vamos colocar água aqui para esquentar. Você vê que ele não esquenta mesmo. Vou colocar 30 segundos aqui, ó. 30 segundos. Foi 10. Só para ver se ele esquenta... Um pouco de água que nós colocamos aqui no copo. Vamos colocar aqui no copo. Tem um relé batendo de novo. Foi. Vamos ver se agora tá esquentando. Não, não esquentou nada, não. A água tá fria. Vamos deixar essa água aqui. A princípio... Vamos ver aqui. Trazer a câmera aqui perto. A princípio nós temos aqui... Só um minutinho, pessoal. Vou atender um cliente. Então, pessoal, é... O que nós temos, ó. Quando liga... Aqui na entrada desse transformador... Vem... Cento e dez... Cento e vinte e sete volts. Vamos ligar ele e fazer um teste. Vê se dá pra ver aqui. Não tem nada de tensão. Tá ligando só o ventilador. Agora eu vou fazer o seguinte. Esse relé aqui... Vamos desligar ele aqui. Desligando um pouquinho. Olha lá, pessoal. Vamos ver aqui. Esse relé de cima aqui, ó. Ele dá defeito no... No contato dele interno. Então, eu vou colocar ele direto... Pra ver se o forno vai esquentar. Se esquentar... Só trocar ele depois, né. Ó. Bater no relé, mas vamos colocar aqui, ó. Ó, o barulho mudou, né. Vou deixar uns trinta segundos. Eu coloquei ele direto. Vamos ver se a água vai esquentar. Se a água esquentar, tá pronto. Tá pronto não, né. Nós vamos... Quando nós vamos trocar um relé... Colocar um relé original. Tem certos casos que a assistente só vende a placa inteira. Aí fica muito caro. A gente consegue um relé separado e põe pra resolver esse problema aqui. Vamos ver. Só mais um pouquinho. Ó, vou deixar quase um minuto, ó. Se eu coloquei direto, tá direto. Ó, tirei. Tirei e desligou, né. Não dá pra continuar aqui. Agora tá sem o relé, mas vamos ver a água se esquentou. Aí, pessoal. Dá pra ver a fumaça aí ou não? Será que tá dando fumaça? Tem um ventilador embaldo aqui. Vamos ver. Tá fervendo aqui, ó. Tá bom, pessoal? Esse vídeo que nós fizemos pra você hoje, nesse dia de trabalho. Se você gostou, dá um clique no joinha. Inscreva-se no canal. Faça seu comentário. Tá bom? Toca no sininho pra você receber as notificações também. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.